Uma das preocupações, pelo menos minhas, como economista, é a educação. Educação, a gente tem uma questão que as escolas públicas não são boas, e quando a gente olha a proporção, a gente gasta relativamente muito em universidades, no seguinte sentido, quem está na USP, que é a administração do governo estadual, por isso minha pergunta, geralmente é filho de rico, não é quem estudou nos colégios estaduais. Como você vê? Você vai tentar privatizar a USP? Como que você vai fazer? Porque o orçamento não é infinito, você sabe melhor do que eu, e imagino que você deve ter alguma proposta, alguma mudança nessa área. Não, não vou, eu acho que são patrimônios que nós temos, a universidade pública é importante, nós temos três grandes universidades públicas aqui em São Paulo, fora a Univesp, então o Nesp, USP, Unicamp são fundamentais e devem continuar públicas. Agora eu vejo nessas universidades uma grande capacidade de geração de receita, porque ela também, por outro lado, tem grande capacidade de resolução de problemas, por meio da ciência, por meio da tecnologia, por meio da parceria com a iniciativa privada, por meio das parcerias com o próprio Estado. Nós temos questões importantes para serem resolvidas, e que a gente pode enfrentar com a própria universidade, colocar esse talento da universidade para gerar conhecimento, para gerar pesquisa, para gerar tecnologia, para resolver os nossos problemas. E isso é uma fonte poderosa de geração de receita. Então isso vai ajudar no financiamento, que vai se somar ao financiamento estatal e garantir a natureza pública da universidade.